ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuva causa estragos em Manaus nesta sexta-feira. Houve registros de desabamentos, alagações e lentidão no trânsito. Governador eleito, Wilson Lima, confirma os primeiros nomes do secretariado. Médicos cubanos começam a deixar o Amazonas. Em Maués, bebê nasce dentro de uma canoa. O parque foi feito por policiais militares. Atenção motoristas, a partir de amanhã a faixa azul volta a ser de uso exclusivo de ônibus, táxis e veículos de emergência. E hoje é dia de Black Friday e os centros de compras permanecem lotados desde a madrugada. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Hoje foi dia de centros de compras lotados. A tradicional Black Friday atraiu centenas de consumidores aqui em Manaus. E olha, muitos esperaram para ser atendidos até debaixo de chuva. Nem a chuva da manhã de hoje intimidou. Rapidamente, uma fila se formou em frente a esta loja do centro da capital. Nem garantir meu produto. E daí sobrinha também. E ninguém queria perder as promoções. Este vídeo mostra que as filas se formaram desde ontem em outros lugares. Essa loja de sapatos ficou lotada. E aí, não tinha outro jeito. Esperar a vez debaixo de chuva. Sempre que acostumo é vir aqui, né? Porque eu peguei essa oportunidade, né? Final do ano agora e tem que aproveitar, né? A Lucinete apostou na pesquisa de preços. Mesmo com descontos, ela peixinchou. Tem algumas coisas que valem a pena, outras não. Que eu vejo que não valem, aí eu não compro. Eu compro aquelas que valem a pena, né? Tem que negociar, né? Aqui nessa loja, houve investimento de pessoal. E os preços agradaram. Está com uma iniciativa muito boa da parte da empresa, que está trazendo todo o pessoal do marketing e o pessoal de suporte, que normalmente fica em escritório, para vir para o salão de vendas, acompanhar o atendimento e acompanhar essa experiência do cliente. O que mais se vê são filas quilométricas, principalmente em lojas de calçados que oferecem grandes descontos. De acordo com a Fé Comércio, neste ano, a expectativa do crescimento nas vendas é de 3,5%, se comparado ao ano passado. Para atender os clientes, este shopping da zona centro-sul de Manaus vai funcionar até às 11 horas da noite de hoje. As vendas por aqui já superaram as do ano passado, com crescimento de 5% a 10%, principalmente no ramo de eletro e calçados. Hoje, sexta-feira, funciona em horário estendido até às 11 da noite. Sábado e domingo, horário normal, mas as promoções vão até domingo. O Varsili trouxe a esposa para pesquisar com ele. Os preços que estão vendo aqui na televisão, os preços, estão realmente em conta relativamente à semana passada, quando eu estive aqui também. Eulen garantiu a TV de 55 polegadas e ficou feliz com a economia de mais de mil reais. Eu estava olhando os preços mais em conta e até então eu tinha visto a Sony, né? Estava, mas aí depois o rapaz, eu não tinha visto essa, que ela estava bem ali, escondidinha, e até porque ela é até a última peça. A maioria das lojas oferecem até 70% de desconto. Por isso, o Procon intensificou as fiscalizações e orienta os consumidores para alertar as práticas abusivas. Em um shopping na Zona Centro-Sul, pelo menos três lojas foram autuadas, com promoções que não existiam. É importante que qualquer consumidor que tenha qualquer suspeita de que aquela propaganda que está sendo anunciada hoje como desconto não corresponda à realidade, pode encaminhar tanto para o Procon Manaus como para todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Denúncias podem ser feitas por meio do WhatsApp do órgão. E olha, no meio dessa movimentação intensa houve registro de furto no quiosque de uma operadora de telefonia em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um homem pega produtos do quiosque e coloca em sacolas. O vendedor informou à polícia que dois celulares no valor de 6 mil reais cada um foram furtados. Uma recompensa de mil reais que está sendo oferecida para quem souber o paradeiro do homem e também dos aparelhos. A movimentação nos centros de compras ainda continua intensa. Vamos ao vivo falar com o repórter Valdir Adriano que está em um shopping na Zona Centro-Sul já aproveitando as promoções por aí. Valdir, muito boa tarde para você. Pois é, Mariana, boa tarde para você que acompanha o Jornal em Tempo de todas as partes de Manaus na tarde desta sexta-feira. Sexta-feira é de muita Black Friday, muitas ofertas aqui nesse centro de contas que fica na Zona Centro-Sul de Manaus. Nós vamos conversar agora direto já com a gerente de marketing daqui desse shopping que fica na Zona Centro-Sul de Manaus. Isa Lucena, quem vem para cá esperar o que dessa unidade de compra? Vai esperar e vai encontrar muitas ofertas, ofertas incríveis para tirar todo mundo da internet. São mais de 200 unidades, 200 operações, 200 unidades de compras, opções de compras aqui nesse shopping, né? A gente está vendo que está bastante movimentado aqui nos corredores. Está assim o dia todo, né? Está assim o dia todo. Aqui no Manaus Shopping tem liquidação para todo mundo, tem promoção de todos os segmentos, mais de 240 operações, cada uma com ofertas muito atrativas mesmo, muito importantes. Agora tem um diferencial, né? Quem vende carro aqui recebe nessa Black Friday mais de 50% de desconto, né? É isso. Na Black Friday do Manaus Shopping até o estacionamento entrou na promoção. E o Black Friday começou no dia 21, né? Começou dia 21 e vai até o dia 25. Até o domingo temos Black Friday aqui. Pois é, Mariana. Aqui a Black Friday começou bem cedo, começou bem cedo. O shopping está aberto até a meia-noite de hoje. E aí vai se estender as promoções até o sábado e também o próximo domingo. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo do shopping aqui de Manaus. E olha, a chuva que durou toda a manhã de hoje causou estragos aqui na capital. Desabamentos, alagações e também lentidão no trânsito foram alguns deles. A previsão dos meteorologistas é de mais temporais, pelo menos nos próximos três dias. Esse carro foi praticamente soterrado por uma parte da laje dessa casa que desabou durante a chuva no bairro Petrópolis, zona sul da capital. Cheguei à noite, quando cheguei de madrugada do trabalho, porque eu faço Uber, né? Aí quando acordou, seis e meia da manhã, aí desabou a laje. Eu estava dormindo e desabou. Além dessa ocorrência, a Defesa Civil também registrou um alagamento sem gravidade na cidade nova, zona norte de Manaus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu na capital pouco mais de 30 milímetros. Em alguns pontos da cidade, o trânsito ficou lento. A estação automática do IMET aponta que a previsão para os próximos três dias é de chuva forte. Uma onça-pintada foi encontrada morta na BR-174, próximo ao município de Presidente Figueiredo, no interior do estado. Um funcionário da Secretaria de Saúde que trafegava pela rodovia foi quem viu o animal. A onça que apresentava marca de tiro de espingarda na barriga e estava com uma das patas machucada foi levada para a sede da Vigilância Ambiental do município. A bala foi retirada e o animal passou por análise. A polícia investiga esse caso. Você vai ver a seguir, bebê nasce em canoa, na zona rural de Maués. O parto foi feito por policiais militares. É já, já. eu tenho outros toques A liga portions de